E aí seguidores, bom dia pra todos vocês aí, bom dia pra todo mundo, são 6 horas da manhã, 6 horas da manhã Acordei hoje antes do galo Adivinha onde é que eu tô? Olha aqui, minha mala aqui do lado, isso mesmo, tô aqui no aeroporto Gente, dá um desconto aí que eu tô com muito sono, acordei muito cedo, tô dormindo sentado aqui Apesar de não parecer, eu tô animado Hoje você vai junto comigo pra um lugar mágico, um lugar onde os sonhos viram realidade E aí, já sabe pra onde é que é que a gente vai? Orlando O dia começa aqui em Nova York e vai terminar lá em Orlando Odeio chegar cedo no aeroporto Agora sim, acomodado aqui no meu lugar, na minha poltrona Deixa eu contar pra vocês o que é que vai acontecer hoje Eu tô indo até Orlando porque eu vou visitar a minha irmã mais velha que mora lá com meus sobrinhos A Lia e o Arthur Só que como vocês sabem, eu adoro fazer surpresa e a minha irmã não sabe que eu tô indo pra lá Eu adoro fazer isso, né gente? É a minha cara Tô doido pra saber qual vai ser a reação da minha irmã quando eu chegar lá na casa dela sem avisar Tá curioso? Quer saber o que vai acontecer? Então continua assistindo esse vídeo Tô chegando, Orlando Acabei de chegar aqui no aeroporto de Orlando Tô super ansioso pra ver a minha irmã, os meus sobrinhos E muito afim também de tirar logo essa roupa de frio aqui Porque não tá nem combinando com a Flórida Quem sabe não vai rolar até uma piscininha, hein? Já tô no táxi no caminho da casa da minha irmã Ela mora aqui em Orlando Não faz a menor ideia que o irmão dela tá chegando Vai ser uma super surpresa E vocês vão acompanhar Afinal de contas, gente, Orlando é a terra da fantasia, né? Então, vamos entrar na brincadeira Qual vai ser a reação da Lígia, minha irmã, quando abrir a porta de casa, hein? Fica aí que os próximos minutos desse vídeo prometem, hein, gente? Vai ser legal Estamos chegando, estamos chegando Já tô reconhecendo aqui essa área Ela mora aqui perto Já vi a casa, é aquela ali, ó Eu sei porque tem um fantasma e uma bruxa ali, tá vendo? E a minha irmã colocou ali junto com o meu sobrinho, com o Arthur E já reconheci aqui, ó Essa casa aqui Tô chegando, tô chegando Lígia, tô chegando Arthur, Lia, todo mundo Ó a bruxinha, tinha visto já na foto E esse fantasma aqui Fui eu que dei pro Arthurzinho, ó Eu dei no ano passado pra ele Agora tem que ser silêncio, hein? Deixei a mala ali pra não fazer barulho E aí Eu não acredito! Surpresa! Mano! Só acho que eu dou conta Cadê as tuas coisas? Segura aqui Ó, ela tá fazendo barulho, aí eu deixei ali Pronto, desliga Gente, missão número 2 Fazer surpresa pra minha sobrinha Lia Que tem 16 anos E que tá chegando agora da escola Traquei o carro E agora é a segunda parte da surpresa, né? Vamos fazer surpresa pra ela Ela não sabe que eu tô aqui também Pá, deixa eu fechar aqui a porta Ai, eu vou pra trás, é verdade, é verdade Eu vou ficar atrás, eu vou sentar atrás do carro Porque ela não vai me ver quando ela chegar aqui Ela vai abrir a porta e vai levar um susto São 2h38 Esse é o horário normalmente que ela chega Porque o ônibus da escola, o ônibus escolar Sabe aquele amarelinho, aquele ônibus que é bem famoso Aqui nos Estados Unidos? O ônibus é pontual Então ela sempre chega no mesmo horário A minha irmã mora nesse condomínio Que é um condomínio grande, ó Tá vendo? A gente já tá aqui A gente tá chegando no outro lado do portão Que é onde o ônibus escolar Deixa as crianças, né? Os adolescentes que moram aqui nesse condomínio Então todo mundo desce lá na porta No portão do condomínio E depois tem que caminhar, ó Caminha aqui dentro Por dentro do condomínio até em casa Mas aí hoje a gente vai buscar ela de cá Já chegou? Já chegou, já chegou, já chegou Olha, ela tá ali, gente, ó Ela tá todo mundo chegando junto, ó É agora, é agora Já me viu? Ai, meu Deus, como é que você me viu? Como é que você me viu? Não vi, não vi, não vi Não, não acredito Você falou assim, o que é que tá acontecendo? Cheguei agora A gente tá chegando aqui na escola do Arthur Que fica bem perto do condomínio E agora é a parte 3 da minha missão Fazer surpresa pra ele Tem 5 anos, tá estudando aqui Terminou agora a aula dele também Ele vem com a bicicleta dele A bicicletinha dele Ele deixa aqui no estacionamento de bicicleta Claro, a minha irmã vem junto com ele, né? Lógico, ele não vem sozinho Mas ele vem pedalando Porque é aqui do lado a escola Só que hoje a gente veio de carro Porque eu tô aqui E eu vou fazer surpresa pra ele Também Olha que legal o campo de beisebol Pras crianças treinarem Essas mães vieram buscar os filhos aqui também, ó Tá todo mundo aqui Esperando o horário de saída das crianças, ó E aí a partir daqui a gente não pode passar, ó Aqui é o portão As salas ficam ali, ó E aí as crianças vêm por aqui, ó Tô ansioso, quero saber o que vai acontecer Será que ele vai me ver antes de passar pelo portão? Será que ele vai me ver aqui só Quando ele chegar aqui do outro lado? Tem que esperar, né? Vamos ver o que vai acontecer Acho que ele já tá vindo, ó Já tá vindo ali Tá vindo ele ali, ó Tá correndo com a mochila, ó Ele não me viu ainda, ó Dá pra ver? Ó, ele tá pegando a bicicleta dele Faz a menor ideia que o padrinho dele tá aqui hoje Tu não tinha me visto, não? Ah, muito Como é que foi a aula? Foi? E a bicicleta? Ela tem que amarrar o tempo Ok Uma mochila Ai, a tua mochila? Deixa eu ir Arthur, tô morrendo de fome Cadê a tua lancheira? Não, eu já comei tudo Tu comeu tudo? Não deixou nada pro tio Jaime? Vem pra mim Deixa eu ver Aqui, é? É aqui que é a lancheira? Vazio Vazio Tá bom, tá bom Pode pular? Pode, pula Uhul Por que a tua mãe não deixa tu pular, não? E aí, gente? Adivinha onde eu tô chegando agora? Piscina Falei pra vocês que ia rolar a piscininha aqui na Flórida? E essa piscina aqui vai ser muito útil, sabe pra quê? Pra testar a GoPro embaixo d'água Eu já queria ter feito isso em Nova York Mas, gente, tá muito frio em Nova York Não dá pra fazer isso lá, né? Então eu trouxe a GoPro e trouxe também uma assistente aqui Que conhece tudo de tecnologia que alia Que tá ali já com a GoPro Finalmente a gente tá conseguindo fazer o pareamento aqui Da GoPro com o celular da Lia Porque a GoPro tava configurada só pro meu celular Aê, finalmente! Uhul! Demorou uma meia hora, mas conseguimos, gente Quebramos a cabeça aqui, mas deu certo Agora a gente pode usar aqui O próprio iPhone como controle remoto da GoPro Isso que é muito legal, ó Ela consegue ver Mostra aqui ali, assim, a tela Isso, ó A gente consegue mostrar Ela consegue fazer tudo Ó É um próprio controle Ó, gente, aqui, tá vendo? Tá dando tchau E a gente consegue O que a câmera tá captando Aparece aqui Ó, o que a GoPro tá captando aqui Aparece aqui no celular Gente, depois dessa sessão de fotos que eu fiz aqui com a Lia Eu vou agora pular dentro da água E aí pra isso eu vou ter que tirar aqui Desconectar Opa, o cabo aqui, ó O braço, né? O tripé E aí eu fico agora só com a câmera na minha mão Claro, com o case à prova d'água Porque senão já era, né? Calma, muita calma nessa hora Porque antes de dar o pulo eu preciso ver se a água tá gelada Tá muito gelada, tá tudo bem Mas parte, né? A Lia tá ali filmando Ela tá com o controle da câmera na mão E eu vou dar um mergulho agora Junto com vocês Tá todo mundo preparado aí? Vamos pular junto na água? Então vamos lá 3, 2, 1 Uhul! E aí, sobreviveram? Todo mundo bem? A câmera tá funcionando ainda? Ai, graças a Deus Significa que deu certo A experiência funcionou Bem, é isso Muito legal, né? Tchau pra vocês Tchau pra vocês E aí, seguidores Chegando agora aqui na entrada do Hollywood Studios Olha quem tá aqui do meu lado Uma convidada super especial Ó, a gente tá indo lá pro show dos carros É difícil pra mim, gente Fazer tudo isso ao mesmo tempo Ai, meu Deus do céu Tão mais aulas De como empurrar um carro E filmar um esse tempo